Fala pessoal, Andrei aqui, beleza? E hoje, cara, atendendo a milhares de pedidos, cara, vocês pediram muito pra gente fazer uma semana depois do lançamento o react aqui do trailer do Dying Light 2, onde a gente vai dar a nossa opinião sobre tudo que apareceu nesse trailer, tá? Então, sem mais delongas, eu vou fazer esse react e vou dar a minha opinião sobre ele, tá? Vamos dar play aqui em 3, 2, 1, foi! Demos play aqui e vai começar essa maravilha que foi capturada, algumas cenas foram editadas para não pegar spoiler. Aí, ó. Primeiras impressões que eu já tenho aqui, cara, já vou botar pausa aqui, já vou parar esse trailer, cara, porque dá pra ver que não tem raytracing. Se não tem raytracing, que não é, que assim, raytracing é o novo padrão da indústria, né, cara? E como não tem raytracing naquela janela, tô vendo que não tem raytracing de reflexo, já é um ponto negativo para o jogo. Mas, é, vai ser a única piada de raytracing que eu vou fazer nesse vídeo, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui. Ó, tem coisas que eu notei no trailer que me deixaram bem, me deixaram chateados, tá? Esse ônibus, dá uma olhada nesse ônibus, aquela textura naquela janela, não sei se é pra ser uma janela, o que é pra ser esse negócio aí, cara, porque... Eu não sei, parece que tá faltando a textura. Eu sei que é um trabalho em andamento, mas eu acho que pro trailer de anúncio, eles deveriam ter escolhido as melhores cenas, né? E não ter colocado aqui cenas com diversos defeitos gráficos, né? O que, sei lá, esse trailer ali pra mim tá muito ruim. Eu não vou parar quadro a quadro, galera, mas tipo assim, essa cena aqui tá muito errada. Essa cena aqui tá muito errada. Dá uma olhada nas árvores aqui, ó. Dá uma olhada nessas plantas, elas têm sombra, tá? E dá pra ver que não é uma sombra do meio-dia, né? O sol não está exatamente acima da gente. Tem sombra aqui. Por que que essas plantas aqui do lado esquerdo não têm sombra? Algumas têm e outras não têm. E isso foi uma das coisas que mais me deixou chateado no jogo. A aplicação das sombras no jogo, realmente, aqui sem piada, falta um ray tracing, falta uma iluminação global, falta sombras no game. Obviamente, de novo, ah, André, mas não é a build final, pode melhorar um monte. Eu torço pra que melhore um monte, porque isso aqui tá muito feio. E vocês vão ver esses detalhes no decorrer do trailer inteiro, que tem coisas que têm sombra e tem coisas que não têm sombra. E a sombra é uma das coisas mais importantes nos jogos, cara. Vamos deixar rodando aqui, ó. Vocês podem ver aqui também, a mesma coisa, ó. A mesma coisa. Aqui, ó. Tem coisas que têm sombra aqui na frente, ó. E tem coisas que não têm. Tem plantas que têm e tem plantas que não têm. Então, essa inconsistência me deixou meio chateado. A gente não é nenhuma digital founder aqui pra ficar analisando frame a frame, comentando que efeito é qual, né? Mas esse é o trailer de 2019, ó. Esse é o trailer de 2019. Eles fazem questão de mostrar o quanto evoluiu, né? E tal. Ó, novo Zelda, né? Novo Zelda. Vai dar pra te pular de cima de alguma coisa alta e pular na Zelda? Elementos de Zelda. Elementos de Zelda. Assassin's Creed. Silent Hill. Caraca, dá pra ir citando, hein? Ó, já tem coisas aqui que... Eu sei, o André é chato. Eu sei, o André é chato, cara. Mas olha essa sombra aqui. Eu vou tentar voltar aqui alguns trens. Tá vendo aquela sombra aparecendo ali? Não me parece que tá errado pra vocês. Tudo bem, a sombra... Sombra dando pop de sombra é uma coisa, entre aspas, normal, né? Mas vocês não notaram que nessas árvores aqui, não tem sombra nenhuma nessas árvores. Vocês já notaram isso? Essas árvores não tem sombra. Elas tão, tipo, clareando, tipo, tem uma luz embaixo delas refletindo. Todas as árvores estão, tipo, destacadas. Parece que as árvores foram colocadas de último momento. Não tá, não tá consistente, galera. Desculpa, o André, o André Digital Founders. Mas ali quando gira a câmera no finalzinho até parece que tá melhorada. Aqui, olha a falta de sombra nos matos, ó. Nos matinhos pelo chão. E não é só isso. O chão em si tem alguns lugares que é muito liso, né? Isso é um pouco estranho, cara. Os nightrunners se foram, cara. Isso aqui já é uma mistura de Zelda com Last Jedi, já, pera aí. Já é uma mistura aí que os caras são seres... Olha aí, ó. Olha o Zack Snyder aí. Olha os zumbis que dormem. Ó, aqui parece que os matos, as sombras já estão um pouco melhores, ó. Tá ligado? Ó o chão aqui. Tá vendo que o chão tem uma textura melhor, tem uma sombra, tem uma... Tem um contorno melhor do que naqueles em alguns outros lugares que aparecem no trailer. Aqui já não, ó. Aqui os matinhos, parece que os matinhos estão iluminados. Vocês estão vendo? Vocês estão notando isso, né, cara? E pra mim isso é um grande problema. Eu sei, falta, sei lá, falta seis meses pra lançar o jogo. Cinco meses pra lançar o jogo, né? Ó, tem alguns lugares que tá mais consistente, ó. Tem alguns lugares que tá menos consistente a questão das sombras. Tem alguns lugares que tá muito legal o jogo. Bonito e tal, tá ligado? Tem alguns lugares que tá bonito mesmo. Legal mostrar essas três facções. Eu acho que esse esquema do game aqui parece que vai ser bem legal, cara. Tu escolher uma das três facções pra te seguir e tal, né? Sei lá, daqui a pouco joga... Tomara que mude bastante a gameplay pra te ter que jogar tipo o jogo três vezes, né? Ou ter algum fator replay, né? Isso parece interessante. Essa armadilha eu achei... Só eu que achei idiota, é isso, cara? Parece que é tipo, sei lá, o esforço mais... Parece muito esforço levantar aquilo pra cortar uma árvore, uma corda, pra vir um negócio e bater nos zumbis. Me parece que não... Essa facção eu não vou escolher. Você é pra ter armadilhas idiotas, assim... Ó, a desmonetização chegando no vídeo, né? Ó, vamo lá, vamo lá. Ok. Ó, as plantas sem sombra. Desculpa, cara. Desculpa. Eu quero muito que esse jogo seja bom, cara. Eu joguei algumas horas do primeiro. Eu quero muito que esse jogo seja bom. Ó, quando cai a noite, todo mundo... Tá ligado? Todo mundo aperta. Agora que a coisa pega, galera. Agora vai ter sombra nos matinhos. Ó, isso aí é legal. Então eles ficam escondidos e à noite eles saem pra comer a galera. Ó, isso aí, isso aí tá massa. Isso aí tá legal. Aí, ó. Essa galhofada que eu acho legal. Eles vão meio que... Vai ter zumbis com mutações e coisa... Acho que abraçar essa... Ter essa diferença de zumbis muito diferentes vai dar uma... Uma agilidade pra gameplay bem diferente. Que no primeiro tem, sei lá, três tipos de zumbi, tá ligado? Ah, eu acho que isso aí é legal. Você nunca vai ser segura de zumbis e de violência morta. Ah, eu acho que isso aí é isso. Có, isso aí tem jeito de ser a primeira missão do game, cara. Ó, o cara dá uns pulos... O cara dá uns pulos sem... O cara dá uns pulos sem física. Eu vi pessoas reclamando do pulo sem física. Mas a gente tem que entender que... Né, o cara tá se... A gente tá infectado, né? Ó, isso aí é legal, ó. Os ninhos à noite... Sai todos os zumbis de dentro. Tu vai ter que entrar nos ninhos... E pegar a recompensa. Isso... Isso parece ser interessante. Isso é Days Gone, cara. Isso é Days Gone. Vocês já vão entender o porquê. Por quê? Por causa disso, cara. Tu escolhe. Quer aumentar a vida? Ou... Agilidade? Ou o quê? Days Gone. Feelings. Mas vamos lá. Ali, ó. É aquele negócio, né? A física do game não... Não precisa ser realista porque tu tá em mutação, né? Tu tá... Daqui a pouco tu tá um mix entre zumbi e ser humano. Daqui a pouco tu tem mais força, tu tem mais elasticidade, tu... Não sei. Né? Ó, tem um... Tem um... A primeira vez que eu li esse trailer eu falei... Cara, que pulo sem noção, mas tem um trampolim ali. Então tem elementos de Donkey Kong também, cara. Tá ligado? Tem elementos também de Donkey Kong. Aí, ó. Stealth. E agora vem a desmonetização do vídeo, tá ligado? Começa toda uma série pra quem fazia react e ter uma desmonetização. A cabecinha dos zumbis... A cabecinha dos zumbis tem uma... Tem uma molinha. Ó, tem uma molinha na cabeça dos zumbis. As pessoas são feitas de gelatina... Aí, ó. As pessoas são feitas de gelatina no jogo, tá ligado? Tem isso também. Talvez seja porque tu tem uma força sobre-humana, né? Mas eu gostei. Eu tô gostando. Eu tô gostando disso, galera. Eu não tô... Criticando por criticar. E aí, ó. Dá pra te criar ferramenta. Dá pra jogar molotov igual o Dezgoni. Dá pra dar tiro de arma igual o Dezgoni. Your choice is your word, cara. Caraca. Onde eu já ouvi isso antes? Olha... Nossa, velho. Nossa, que cena animal, meu. Ó, Fallout. Elementos de Fallout. Onde tu vai escolher destruir a cidade ou não. Elementos de Red Dead Redemption. De mortes inusitadas. Olha, ó. Tu tá à pressa a se mutar num zumbi, ó. Arrepiei. 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 Arrepiei total aqui, cara. Arrepiei total, galera. 7 de dezembro. Então, estreia... 7 de dezembro aí estreia o... O Dezgoni 2 e o Efa. O Dye Light 2. E, cara, eu só espero que o game não queira ser algo... Eu espero que o projeto não seja ambicioso demais, tá? E o que eu quero dizer com isso? Eu espero que eles criem uma história de zumbis, que eles foquem na ação, que eles foquem nisso. Que eles não queiram ser, daqui a pouco, abraçar o mundo inteiro, né? Como eu acabei de mostrar pra vocês com provas, né? O jogo aí, ele tem nitidamente elementos de Zelda, elementos de Donkey Kong, elementos de Mario, elementos ali de quais jogos mais? Red Dead Redemption, né? Ele tem muitos elementos, ele tem tudo pra ser realmente um jogo muito bom, né? Mas eu espero que a produtora do game não queira que o jogo seja algo ambicioso demais e acabe, daqui a pouco, tá ligado, querendo dar uma mordida muito grande e não conseguindo suprir ali todo o hype que vai ser criado em volta desse game. Porque a indústria do hype não pode parar, né? Tipo no Biomutant, né? Que é o Jorius Triller do Biomutant, meu Deus, jogo do ano! E você vai jogar, você vê ali que é um pouquinho abaixo daquilo. Infelizmente, não vou falar a frase que é, porque o vídeo já foi desmonetizado pelo sangue, eu não quero que seja desmonetizado pelas minhas piadinhas sem graças aqui, tá? Mas, cara, assim, sinceramente, eu joguei bastante o primeiro. É um jogo muito bom, eu gosto bastante do Dying Light 1. Eu espero que esse aqui, se ele for exatamente como foi o primeiro, vai ser legal. Mas muitas coisas que eles me mostraram nesse trailer, pra ser um trailer de anúncio do game, né? Me deixou decepcionado, ali na questão gráfica das sombras, me parece que eles deveriam ter selecionado as cenas melhores. Mas, com certeza, estarei jogando esse jogo. Você é aquele idiota que vai comprar o jogo no dia 1 e vai se arrepender por ele estar extremamente mal otimizado e com bastante falhas. Porque se o trailer já tá assim, eu imagino como vai ser o produto final. Aguardo os comentários de todos vocês aqui. Você quer montar um time pra jogar Dying Light 2 comigo no dia do lançamento? Vamos jogar lá no nosso Discord exclusivo aqui da Chipiart. Grande abraço a todos vocês, espero que vocês tenham gostado. Valeu e tchau, tchau!